O Prêmio ABAP de Sustentabilidade, que nasceu em Minas Gerais, ganha a projeção nacional. A partir desta edição, agências do Brasil inteiro podem concorrer ao prêmio, que acontece no dia 24 de novembro, em Belo Horizonte. O Prêmio ABAP nasceu em Minas, e ele existe desde 2009. E, assim, já era um sonho do Orlando Marques, da ABAP Nacional, transformar esse prêmio em nacional. E aí, agora, com a nova gestão, a nossa diretoria lá de Minas, a gente pegou esse job para a gente, falei, olha, vamos, agora vai transformar em nacional. Estamos indo para o sétimo ano e fazemos sempre em Belo Horizonte, era uma coisa, inicialmente, só para Minas Gerais mesmo. Aí isso foi crescendo, agora já está virando nacional. Então, o Prêmio ABAP de Sustentabilidade tem como base Belo Horizonte, tem como base Minas Gerais, mas agora ele é para o Brasil todo. Me fala um pouco das categorias do prêmio. São cinco categorias. São os cases, campanhas, projetos de terceiro setor, projetos de comunicação e relatórios de sustentabilidade. E vocês também realizarão um workshop. A gente quer trazer esse conteúdo da sustentabilidade em uma discussão nacional. Então, já está marcado esse workshop dia 9 de outubro, vai acontecer em Belo Horizonte. As agências locais vão poder participar, todos que são filiados da ABAP e também convidar os clientes. E essa palestra vai ser transmitida via streaming no Brasil inteiro. A sustentabilidade já é uma preocupação de muitos clientes e agências de propaganda também. A gente tem acompanhado um pouco os nossos clientes. Quer dizer, se a preocupação dos nossos clientes é que a sustentabilidade é de fato um marco importante na sua gestão, as empresas têm que estar cada vez mais comprometidas e envolvidas com as comunidades onde elas estão inseridas, com o meio ambiente, com as comunidades como um todo, as agências não podem se furtar a isso. Então, a gente está carregando a mesma bandeira que os nossos clientes estão empunhando. Até na hora de criar a campanha, a gente se preocupou com isso. Não mais aquela história só da sustentabilidade, do meio ambiente, mas também... São três pilares, na verdade. Economia, social e o meio ambiente. Os três juntos é que fazem esses pilares da sustentabilidade. Prêmio Nacional ABAP de Sustentabilidade. As melhores práticas sociais, econômicas e ambientalmente sustentáveis na prática. Inscrições gratuitas. Prêmioabap.com.br. Até 16 de outubro.